Gente, eu estou aqui hoje para tentar esclarecer para vocês a situação que nós temos hoje no mundo, em especial agora no Brasil, que é a infecção pelo coronavírus. Coronavírus, um chamado de Covid-19, que foi descrito em 2019. Corona porque ele tem o formato de uma coroa. Qual é a novidade desse vírus para nós? Novidade do ponto de vista epidemiológico nenhuma, a não ser que ele começou a se disseminar mais rapidamente, em maior extensão, num país que é extremamente populoso, no meio do inverno, que é onde ele se dissipa em quantidade maior, e levou ao nosso primeiro surto, que foi o surto da gripe pelo coronavírus na China. Inicialmente, os chineses não tinham ideia do que era aquilo que estava acontecendo, então trataram inicialmente com uma infecção viral mais grave, tanto que alguns vídeos que estão circulando na internet mostram chineses paramentados como se fosse o ebola, um vírus com alta mortalidade, que não é o caso do corona, e à medida que foram conhecendo o vírus, a coisa foi se amenizando do ponto de vista de prevenção e de proteção. E se sabe hoje que se deve prevenir, se deve proteger, mas não é necessário a paramentação que hoje é feita, que é colocada em alguns vídeos, que trazem um alarme muito grande para a população. O primeiro ponto é uma doença viral semelhante à influenza A, influenza B, H1N1, H3N2, que são os vírus que todo ano nos visitam com maior frequência na época do outono e inverno, que é a época das gripes. Existe um caso confirmado no Brasil, hoje na nossa região Santos, Pachada Santista, seis suspeitos, no Brasil se chegam a ser 180 casos suspeitos, que aguardam confirmação. No mundo inteiro isso vai acabar se disseminando. Nós estamos saindo do verão, entrando no outono e inverno, onde é o momento que os fadros virais se disseminam mais facilmente. Portanto, primeiro ponto, a mortalidade e o índice de gravidade desse vírus é semelhante a todos os vírus da gripe. Ponto número dois. Da mesma maneira que no primeiro surto do H1N1, em 2009, existem populações que podem ter um risco maior, tanto de estarem infectadas, quanto de ter uma evolução mais grave. Habitualmente, o que foi descrito na China, e a informação que nós temos, é que são os idosos, que começam a ter um aumento exponencial acima de 65, tendo uma maior gravidade acima de 80 anos, grávidas e portadores de doenças crônicas, doenças crônica pulmonar, enfisema, bronquite crônica mais grave, pacientes com doenças cardíacas mais graves, doenças hepáticas dos fígados e dos rins em hemodiálise, doentes com doenças crônicas graves. Estes grupos são, hoje, os grupos que podem ter maior chance da doença e também maior risco de evoluir com maior gravidade. O que o doente vai sentir quando ele tem a suspeita de estar infectado por uma infecção respiratória pelo coronavírus, semelhante a qualquer gripe ou resfriado? Tosse, inicialmente seca, dor de garganta e febre. Esses três vão estar presentes em praticamente todos os quadros de infecção pelo coronavírus. Neste momento ainda temos uma situação, que é ter contato com alguém que veio de algum país no qual a disseminação está aumentada pelo coronavírus. No momento, são os países asiáticos, principalmente China, Coreia e os outros menores, Vietnã, e também a Itália. Na Europa, alguns países como a França e a Alemanha, isso vem aumentando, mas a Itália tem maior quantidade, até porque todos os voos de conexão para o Emissério Norte, América do Norte, América do Sul e América Central, a maior parte deles pode fazer scanfás na Itália, onde acabou se disseminando. Isso vai se disseminar num ponto no Brasil em que nós não teremos mais um aumento do contato, mas ainda hoje, fevereiro de fevereiro, março e até começo de abril, terão que ter também o contato, senão é um resfriado ou uma gripe como qualquer outro. A população não precisa se desesperar com isso. Qual é a conduta? 24, 48 horas, a febre melhorou, os sintomas amenizaram? Eu não tenho o que me preocupar. 48 horas, a febre se mantém alta, ele continua com algum grau de piora procurando serviço médico. Primeira situação, tosse, febre alta, sintomas gripais, 24, 48 horas. Amenizou, melhorou? Não me preocupo. Não melhorou, procuro serviço médico. Segunda situação, mesmo antes de 48 horas. Se a tosse, se os sintomas de viaria e a febre vierem acompanhados de dificuldade para respirar, falta de ar é importante, já procurar o serviço médico nas primeiras 48 horas. Lembrando, o índice de complicação e o índice de gravidade é o mesmo das outras gripes, mesmo que a H1N1, influenza A, influenza B, H3N2.